Agora microfone Jovem Pan em Nova Iorque, a Arábia Saudita afirmou que vai mostrar nesta quarta-feira evidências de que os ataques à petroleira partiram do Irã. Mariana Janjá, como a Arábia Saudita então está reforçando as acusações dos Estados Unidos ao Irã, certo? Bom dia. Exatamente, Thiago, bom dia pra você, bom dia a todos. O Ministério da Defesa da Arábia Saudita disse que vai fazer uma coletiva de imprensa ainda hoje pra mostrar evidências materiais, provas do envolvimento do Irã nos ataques à petroleira Aramco que prejudicaram cerca de 5% da produção total de petróleo. A gente lembra que logo depois dos ataques um grupo rebelde do Iêmen assumiu, um grupo rebelde que é apoiado pelo Irã inclusive, assumiu a autoria. Mas aí logo em seguida o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse que não há evidências de que os ataques vieram do Iêmen e que então esses ataques vieram, na verdade, do Irã. Aí agora fica a expectativa sobre como os Estados Unidos vão responder se de fato ficar provado que os ataques vieram do Irã. Ontem o Pentágono chegou a recomendar muita cautela ao presidente Donald Trump na hora de responder a esses ataques. A preocupação do Pentágono é evitar um conflito, já que foi um ataque, é claro, que prejudicou a economia do mundo inteiro, mas não foi um ataque aqui nos Estados Unidos, nem direcionado especificamente aos Estados Unidos. Então, por isso, uma preocupação em evitar um conflito com o Irã nesse momento. E aí o Trump também já disse que o objetivo não é entrar em guerra com ninguém. O Irã nega essas acusações vindas dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Ontem até o Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, chegou a ir até o Twitter e dizer que descarta todas as negociações com os Estados Unidos por causa dessas acusações. Então, realmente, houve esse rompimento de uma aproximação que começava a acontecer entre Estados Unidos e Irã. E o presidente iraniano Hassan Rouhani disse que, na verdade, quem está criando conflitos é os Estados Unidos e culpou os Estados Unidos pela guerra do Iêmen. Voltou a dizer que quem cometeu os ataques foi esse grupo rebelde do Iêmen, Thiago. Mariana, e mudando de assunto, ontem um acidente de automóvel deixou três pessoas feridas em uma Trump Plaza, aí no estado de Nova Iorque. O que já se sabe sobre isso, hein, Mariana? Tiago, essa é uma daquelas histórias, assim, impressionantes. Esse acidente foi por volta das nove horas da noite na cidade de New Rochelle, aqui no norte do estado de Nova Iorque. Uma Mercedes bateu na entrada de uma Trump Plaza, acabou ali estragando, destruindo toda a entrada desse prédio, que é um prédio de luxo, né, da empresa de Donald Trump, que tem várias torres como essa por todos os Estados Unidos. E aí, testemunhas que estavam no local disseram que viram um motorista, aparentemente bêbado, levantar tranquilamente, depois de ter batido o carro. O carro foi para lá dentro da recepção do prédio. Então, os testemunhas disseram que viram o motorista sair do carro tranquilamente e se sentar em um sofá da recepção do prédio e ficar por ali, depois que tudo isso aconteceu. Três pessoas ficaram machucadas, mas nada muito grave, né, por sorte. E a polícia de New Rochelle disse que não há nada suspeito em relação a esse acidente. Foi realmente só um acidente, uma grande imprudência desse motorista, mas nada de mais grave, nem nada suspeito em relação a isso, Thiago. Bom, as imagens são impressionantes. Você que está nos ouvindo pelo rádio, os aplicativos, depois entre na internet e veja essa reportagem da Mariana Janjá, como direto dos Estados Unidos. Bom trabalho, Mariana. Até mais tarde. Exatamente, Thiago. Imagens impressionantes do carro ali entrando na Trump Plaza, né? Ainda bem que ninguém ficou ferido mais gravemente, né, Thiago? Muito obrigada, um bom trabalho para você e uma boa quarta-feira a todos.